Bom, então, continuando aqui, a visão geral que a gente tem aqui com a WW Code é trazer essa diversidade, né, de representar, de ter mais mulheres representando a área de tecnologia, a área de design que hoje a gente encontra, né, ou poucas oportunidades ou também poucas formas de pessoas com menos, desculpa, menos possibilidade, né, de investir em um curso caro, então a WW Code, ela traz essa oportunidade através de grupos de estudo, de todas as pessoas que sentirem interesse, né, de aprender um pouco mais e de fazer essa migração aqui conosco. Bom, a WW Code, ela hoje, ela tá bem grande, né, ela já tem mais de 250 mil membros ativos da comunidade, a WW Code, ela já tá aqui atuando em mais de 122 países, hoje ainda mais por causa da pandemia, né, então chegaram mais países a fim de trazer essa iniciativa e de contribuir. E um pouco do que é a nossa comunidade, né, ela é dedicada a proporcionar uma experiência de capacitação para todos, né, então, conforme eu disse, independente do gênero, da sua orientação sexual, da sua aparência ou da sua condição financeira, todos aqui podem vir aprender, podem contribuir também aqui com a WW Code como membro ou com a iniciativa de trazer novas ideias e apoio para a comunidade e entregar mais pessoas. nossos eventos, né, um pouco do que a gente tem, vocês podem acompanhar aqui pela plataforma da WW Code.com e lá vocês vão ter acesso a todos os eventos e comunidade do que que tá acontecendo ali de forma geral do global. Aqui também tem um print da tela que é onde vocês podem se inscrever e passam a receber, então, newsletters, toda vez que tiver um evento global voltado para a área de tecnologia de seu interesse, vocês ficam sabendo através desse e-mail e também pode acompanhar através de blog, do canal no YouTube, né, que eles sempre disponibilizam esses eventos e esse é um pouco do que é a WW Code, do que era, né, antes da pandemia, então, era ativa presencialmente, aonde ocorriam workshops, ocorriam cursos e encontros ali para fortalecer essa iniciativa. Um pouco da nossa proposta de grupo, para quem já vem acompanhando, né, já sabe que o nosso grupo, ele é para pessoas que estão começando na área de UX e UI e também para pessoas que não tiveram nenhum contato ainda com essa área e possui esse interesse e os nossos encontros, eles são quinzenais, né, Então, a gente traz aqui um pouco da teoria do tema e a prática, ela é feita ali durante esse período de 15 dias para depois a gente trazer para um encontro. Aqui está um pouquinho do que a gente está criando de conteúdo com esses miraps que a gente tem feito, o Gitbook, né, que a gente ali alimenta com o material mais completo do tema que a gente traz aqui em aula, o Figma, que é a comunidade da WW Code Recife, né, então, lá vocês vão encontrar protótipos de desafio que já estão sendo feitos hoje na comunidade e também o Slack, né, que é o Slack onde nós temos os grupos de estudos e também o WW Code Global, né, onde vocês podem acompanhar ali o que está acontecendo de novidade na comunidade. Sobre a agenda de hoje, fazendo um overview, nas últimas aulas a gente adentrou ali no processo de pesquisa e hoje a gente vai trazer o mapa da empatia, né, a persona, a jornada do usuário e os times de apresentação da pesquisa, né. A gente vai falar um pouquinho de história, mas não vamos nos aprofundar, que é o quarto tema, porque não é voltado muito para a área de design, é só para vocês terem um pouco de conhecimento e eu vou puxar a Karina aqui para falar e iniciar aqui a nossa apresentação, o nosso curso. Tá, então, gente, como a gente falou na importância da pesquisa, né, porque ali naquela pesquisa que a gente realmente vai ter todos esses dados que a gente precisa para conhecer, então, tudo isso que a gente vai ver são mais outras ferramentas, né, estratégias para a gente realmente conhecer o usuário, né. Então, aqui a gente tem um mapa da empatia, depois que você fez a pesquisa, por exemplo, sobre um aplicativo que alguma empresa quer desenvolver, ou de repente você está fazendo uma entrevista e você está em um teste de usabilidade, esse mapa da empatia é para você realmente ter ali quais são as características gerais daquele usuário, né, como é que ele fala diante de um produto que ele está usando, o que é que ele faz para a gente conhecer um pouco mais sobre ele, né, o porquê que ele está usando aquele produto, o que é que ele pensa e o que é que ele sente, né. Então, com esse mapa da empatia, a gente realmente pode ter uma noção maior, é como se a gente fosse assim, ó, a gente tem aquela pesquisa ali, né, a gente tem a pesquisa e a gente é como se a gente pudesse sintetizar todas aquelas informações, né, e a gente colocasse num quadro, então isso vai ficar muito mais claro e para todo time, né, então isso é muito importante. Então, aqui só um exemplo, isso aí foi um exemplo de uma persona, de uma cafeteria que estava querendo criar um aplicativo, né, e esse aplicativo era justamente para que as pessoas pudessem ali pedir café e buscar, ou fazer entrega de café ou buscar café. Então, logicamente, isso aí é um exemplo de um aplicativo lá feito nos Estados Unidos, é muito comum lá, né, ter cafeteria, o pessoal pegar o café para ir para o trabalho e tal. E aí é justamente uma pessoa que ele, olha, ele trabalha durante a tarde, ele faz um bootcamp, só que ele faz o quê? Ele estuda pela manhã e ele vai para uma cafeteria ali próximo da casa dele, né, o que que ele faz. E lá ele realmente vai utilizar o Wi-Fi, ele vai comer alguma coisa naquela cafeteria, né, é basicamente o que que ele faz ali, o tempo que ele passa. E, enfim, ele passa duas ou três horas por dia. Só que aí, obviamente, fazendo essa análise com o usuário que está frequentando aqui, bom, mas o que que ele pensa sobre a nossa cafeteria, né, o que que a gente poderia melhorar, né? Então, ele aí, na pesquisa, ele, olha, seria mais legal se eu pudesse garantir uma mesa, né? Tipo, toda vez que eu chegar lá na cafeteria, eu pudesse ter uma mesa já. Por quê? Porque ele vai lá para estudar, tem muita gente que vai para a cafeteria para estudar e para trabalhar também, né? É muito comum. Então, seria legal, né, já ter tomada elétrica e também já saber o que que teria lá de menu, né? Enfim, já saber o que que poderia ter para ele comer ali na hora que ele fosse estudar. Então, o sentimento dele, a frustração dele, que é a dor dele ali, é justamente isso, né? Ele vai lá estudar e tal, mas, enfim, ele fala que fica frustrado com o problema do Wi-Fi, né? Não está funcionando. Às vezes, não tem muita opção para alimentação e também não tem, assim, um barulhento, ou seja, não tem um local, assim, para um pessoal que realmente quer ficar ali trabalhando, estudando, entendeu? Então, isso é um estudo de uma cafeteria que estava buscando entender, compreender melhor qual o perfil dessas pessoas, né? Então, tem gente que vai lá para pegar um café rápido e tem gente que vai lá para tomar só café e tem gente que vai lá para estudar e para trabalhar. Então, dá para a gente realmente tirar aí vários insights, várias dores e conhecer melhor o nosso cliente, né? Diz assim. Então, esse é o mapa da empatia, tá? Agora, vamos para a persona. A persona é praticamente como se... É um perfil. Quem é o perfil daquela pessoa que realmente está usando um produto, um serviço, né? É um... Assim, qual a idade dela? Onde ela mora? O que é que ela faz? É como se a gente realmente estivesse com mais detalhes ali para conhecer aquele perfil, né? Ou seja, com base em idade, com base nos interesses dessa pessoa, com certeza eu vou ser mais assertiva em direcionar ali o meu produto, o meu serviço, né? Vai ser muito mais fácil para mim, eu saber, e todo o trabalho, melhoria ou marketing que eu venho a desenvolver, eu já vou falar naquele linguajar com aquele público, né? Então, esse é o persona. Então, vamos ver como é que faz um persona. Pode passar aí. Então, a primeira coisa para a gente fazer um persona, a gente... Tudo, tudo começa com a pesquisa, né? Então, por isso que a gente falou logo no início, a pesquisa, ela é muito importante. Porque com a pesquisa é de onde a gente vai ter aquelas informações e analisar os dados. Dessa análise dos dados da pesquisa, a gente vai buscar ali... Por isso que é muito importante você pensar como fazer a pesquisa, né? Porque conforme a formulação da pergunta, é justamente aquilo que você quer saber. Então, daquela resposta da pesquisa, você vai realmente analisar e buscar as informações mais semelhantes. Por exemplo, naquele exemplo lá, se a maioria das pessoas estivessem reclamando sobre o Wi-Fi e sobre a comida, então ali já seria, sei lá, de oito, de dez pessoas que responderam a pesquisa, vamos dizer que sete reclamaram das mesmas coisas semelhantes. Então, eu vou reunir isso aí, tá? Outra coisa muito importante também, por isso que a gente deixa sempre aberto lá na pesquisa, para a pessoa falar, abordar. Por quê? Eu vou pegar essas citações, que são aquelas palavras que a pessoa fala assim, ah, eu preferia, eu gostaria de ter uma mesa já para reservar antes de eu chegar na cafeteria, por exemplo, né? Então, é importante a gente realmente ter informação, resumir, constatualizar aquilo ali, todas as informações, e ver as informações mais semelhantes, pega alguma citação, e tem um documentozinho do Persona, tem um template, deixa até um link aí, e também já está lá no meu GitHub, no Facebook, no, lá na parte de Persona lá, já tem lá um linkzinho para um template, tá? E também é o mesmo template, esse template que estava no início, né? Antes também já tem um template para o mapa da empatia também. Tem lá um bocado de modelo que eu deixei lá. E aí, você pode criar aí de três a oito personas, que é o suficiente, assim, para você ter a sua base de dados ali, para você ter aquele perfil, tá? Então, é assim que você cria a persona. Vou dar um exemplozinho aí, lá no próximo slide tem um exemplo. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Esse é um aplicativo, fez lá a pesquisa, beleza? E, antes de montar lá os quadradinhos e tudo, o que eu vi? Bom, esse é um trabalhozinho que a gente vai ter que fazer, de analisar os dados, né? Então, essa análise de dados, eu vou saber quem é essa pessoa, né? Ela é a Daniela, ela é uma produtora de cinema, freelancer, 48 anos, mora com o marido, tem dois filhos, e eles adotaram recentemente um cachorrinho aí, um Golden. O nome do cachorro é Cisco, tá? Só que tem um detalhe, a família viaja regulamente com as crianças, para a competição de ginástica, e ela também costuma viajar para trabalho, né? E ela, o que ela quer? Como ela viaja e trabalha, adotou um cachorro, está precisando de alguém que cuide do cachorrinho, enquanto a família está fora de casa. Só que aí a dor dela, a preocupação dela é o quê? É confiar, tipo, qual o estrão que vai vir até a sua casa para cuidar do seu cachorro. Enfim, ela também quer se sentir confortável de que quem ela está contratando é uma pessoa realmente que conhece sobre cachorro, que tem experiência sobre cachorro. Então, ela quer também essa segurança. Então, a dor maior dela é justamente isso. Uma pessoa lá estranha, que vai lá na casa dela, e se essa pessoa realmente já tem uma certa experiência, né? Aqui no Brasil, a gente tem a Dog Hero, né? Que é um aplicativo justamente para a sociedade de cães. E, então, depois que a gente fez a pesquisa, pegou lá aquelas respostas, a gente faz assim, vai sintetizando isso, vai pegando ali o nicho, o núcleo das informações, as principais, e aí vai para o próximo, Darlene, para mostrar aí um exemplozinho que eu fiz. Karina, tu consegue... Ah, voltou. Eu ia dizer que Darlene estava com conexão instável. Ah, tá. Olha só. Então, aí um exemplo... Do que eu fiz. Olha só. Botou a foto. É importante deixar uma foto lá. Pode ser... Esse nome também pode ser fictício, né? Se a pessoa não quiser botar o nome da pessoa para... Enfim, questão de ética e tal. Mas essas informações de idade, o que ela faz, onde ela mora, a ocupação... E aqui vocês podem ver os gols, os objetivos, né? Encontrar um parceiro de cães enquanto eles estiverem viajando. E contratar um parceiro de cães experiente. A frustração dela, né? É justamente que ela viaja muito a trabalho e tem pouco tempo de ficar com o cachorrinho. E a questão da confiança, né? Ela quer contratar uma pessoa, mas aí ela quer realmente ver se confia nessa pessoa para cuidar. Aqui a citação ali, ó. Não tenho certeza como me sentiria com um estranho na minha casa entregando para ele nosso filhotinho. Esse é um exemplo, né? Da citação. E mais ali embaixo tem um quadrado onde a gente realmente já faz um resumo daquilo ali, daquele texto lá que eu fui dividir em três parágrafos. Aí você resume tudo isso. Então, isso aqui... Por exemplo, se a gente tivesse agora todo mundo num projeto, a gente fizesse essa pessoa, vai ficar muito mais fácil de eu entender, do time todo entender quem é essa pessoa que a gente realmente está está resolvendo o problema. Quais são as necessidades dela, né? Então, fica muito mais claro. Imagina se a gente tivesse isso lá na pesquisa com tanta informação que, né? Essa pesquisa do Google, quando vem, vem vários... Vem numa planilha. Aquilo ali para sintetizar, para trabalhar, é muito complicado. Não dá. Então, você realmente, quando tem saído um quadro e todo mundo trabalhando nisso, fica muito mais fácil, né? Da gente conhecer. E também, assim, quando a gente estiver trabalhando, desenvolvendo aquilo ali, já um projeto, fazendo alguma atividade do projeto, a gente vai olhar para essa persona aí e vai ter vários insights e vai conhecer melhor. Então, é isso, tá? parte de persona. Até um pouco, né, Cássia? Se a gente for pegar lá do mapa da empatia, por que que ele facilita? Antes de criar a persona, se você olha para os dados e começa a separar do que ele vê, do que ele sente, qual é a dor dele, facilita na construção da sua persona. Porque você, através daqueles dados, você consegue separar esse mapeamento de forma mais objetiva e construir a persona com base no que você trouxe, né? Então, se a dor dele é encontrar um passeador de cães, provavelmente, na pesquisa, muitas pessoas, né, sentiram essa dificuldade, então, você já sabe que aquilo é uma dor. E aí, você já consegue trazer ali no mapa da empatia, né? Então, é fazer esse processo para facilitar a construção da persona, porque a persona, ela não é do nada, né? Não é a gente imaginar alguém. Ela é baseada naquela pesquisa que você fez, então, se a média de pessoas é de 48 a 54 anos, você tirou daqueles dados e a sua persona, ela tem essa idade, porque foi a maior quantidade de pessoas que selecionou aquela idade dentro da pesquisa. Isso. Bom, eu vou falar um pouquinho de jornada do usuário, né? Então, jornada do usuário, o que é isso? É uma ferramenta que ela serve para mapear, tá? Todo o processo que um usuário vai percorrer quando ele entra em contato com um produto ou serviço. Então, ela pode ser aplicada em qualquer coisa, como, por exemplo, uma ida de alguém à praia, uma compra de um produto no mercado, ela conseguir fazer uma compra online, tudo isso dá para conseguir aplicar a ferramenta de jornada do usuário. Então, o que é importante, né? Pensar em aplicar isso. Porque a gente consegue ter uma visualização de como é o comportamento daquele seu usuário antes, durante e depois desse contato, digamos assim. Então, você faz esse mapeamento e consegue enxergar toda a trajetória do usuário durante esse mapeamento. E essa ferramenta é importante porque ela vai conter muitos dados, muitos insights, muitas informações sobre barreiras que o usuário pode estar enfrentando, como também oportunidades de melhoria. e você vai poder alinhar isso com diversos setores daquela empresa para traçar uma estratégia de solução. Então, o que acontece? Como é que a gente faria uma jornada do usuário? Ela não é uma ferramenta, digamos assim, padronizada, né? Ela pode ser customizável, digamos assim. Porém, tem alguns pontos-chave que são importantes, né? Tem que ter praticamente em toda a jornada do usuário. E quais seriam, né? Determinar um ponto de vista e uma persona. Essa persona é quem vai representar o seu usuário. Então, você sabe, né? Mais ou menos, quem seria aquele seu público-alvo. E você vai estabelecer, né? Um objetivo para ela, para você conseguir mapear, né? Ou seja, vai mapear uma tarefa que ele vai fazer. E o ponto de vista, né? É justamente como você vai documentar. Então, assim, qual o ponto de vista do usuário durante todo aquele processo? Então, assim, você vai analisar do ponto de vista do usuário e não do seu ponto de vista como observador. Então, é importante também estabelecer um cenário, né? Então, eu vou mapear o quê? Eu vou mapear uma pessoa que quer fazer uma compra em um e-commerce, por exemplo. Então, o cenário seria o e-commerce, ele ir na casa dele, por exemplo, indo comprar uma bolsa. Então, esse seria o cenário, né? E isso é o que você vai mapear, né? Então, você precisa se nortear ali sobre como vai ser esse trajeto. colocar as emoções, mindsets e ações. Então, o que acontece? Você vai observar, né? A jornada do usuário e vai sempre fazer, anotar, né? Tudo que você vai observando. Então, assim, quais as ações que esse usuário está tomando? Quais as emoções que ele está sentindo? Então, assim, será que ele está frustrado de encontrar uma barreira para ele conseguir atingir o objetivo dele? Será que ele ficou muito satisfeito por ter conseguido fazer isso de forma muito fácil, né? E você também anota todos os seus mindsets. Então, assim, eita, a pessoa está com dificuldade aqui. Então, talvez seja bom nisso. Ele pode estar com dificuldade porque o ícone está muito escondido. Então, você vai anotando tudo isso, né? Todos esses insights, mindsets e tudo mais durante esse mapeamento. O que também é importante? Pontos de contato e canais de comunicação. Então, quais são os pontos de contato que esse usuário vai ter com aquela empresa, né? Com aquele serviço. Então, com esse e-commerce, ele vai entrar em contato com redes sociais, é por telefone, é uma loja física. Então, é importante, né? Você saber quais são os pontos de contato e eleger um, né? Para poder mapear um de cada vez, digamos assim. E a parte de insights e responsabilidades, insights, eu já falei, né? Que é importante registrar. E a responsabilidade seria definir qual é o papel de cada um na equipe durante todo esse mapeamento. Então, assim, ah, é questão de layout, né? Questão de layout, arquitetura de informação, contraste de cores. Ah, então isso aqui é da equipe de design. Ah, é uma lentidão, né? Uma lentidão no site. Ah, então isso aí é o pessoal de desenvolvimento, né? Ah, é... Tem pouco recurso, né? Então, pode ser o pessoal lá de negócios. Então, assim, é muito importante você saber o papel de cada um lá no time para que eles saibam, né? Quais as ações que eles vão tomar. E essa ferramenta é muito importante para você levar em reuniões. Então, assim, você vai expor, né? Tudo aquilo. Então, é mais fácil de todos entenderem, né? E tentarem se mobilizar para resolver, de fato, o problema. Então, é uma ferramenta muito poderosa. E isso aqui, né? Esse print é um exemplo, né? Ele pode ser feito de várias formas. Tem vários modelos no Google. Mas seriam aqui as ações, né? O que o usuário está fazendo. Então, aqui tem um chatbot. E aí, ele vai fazer um pedido. Depois, um pagamento. Depois, ele vai confirmar. E depois, ele vai, no caso, aguardar a entrega lá do pedido. Então, quais são as listas de tarefa para cada parte do processo, né? Para cada parte da ação. Então, você registra. Quais são os sentimentos, né? Aí, você registra. E as oportunidades de melhoria. Então, assim, essa ferramenta é muito customizável. Esse print é de um mapeamento um pouco mais simples. Porém, é bem legal, assim, de fazer, né? Você já construiu um mapa de empatia. Você já construiu uma persona. E, a partir disso, você consegue fazer a jornada do usuário, né? Observando todo esse fluxo. Amiga, faz aí. Então, pessoal. Relembrando, então. É importante a gente ver que... A gente... É muita informação. Eu sei, assim, né? Que é... É muita coisa. É muito nomezinho. O I, simpatia, o X e tal. Mas, a questão é que... O que foi que a gente viu, né? Desse primeiro processo, né? A gente viu pesquisa DESC, a pesquisa qualitativa, quantitativa, a matriz SD, mapa da empatia, a persona, a jornada. Do único processo. Ou seja, são as técnicas, as ferramentas, tudo isso que a gente vai poder ter, para que a gente realmente possa iniciar o processo do nosso trabalho, né? E aí, uma mensagem aí que fala, pois a sistematia permite a compreensão das necessidades e expectativas não atendidas das pessoas, né? O design, realmente, todo esse... Tudo que a gente desenvolver lá no final, na parte do I, ele vai sempre estar sendo pensado no usuário. Então, tudo vai começar pelas pessoas. A gente não adianta. Eu já passei para o outro lado de desenvolver do meu jeito, as coisas não é por aí, não é do meu jeito, né? E isso é muito importante, porque a gente está estudando essa parte de design think, de empatia, todos os processos, mas no final, né? Esse processo aí, tudo, a gente vai identificar o comportamento humano, converter em benefício para o usuário, obviamente, tudo isso a gente está beneficiando a ele e, com certeza, agregando valor para o negócio, né? Isso é muito importante, a gente está sempre em mente, que todo esse trabalho que está sendo feito, tudo isso que está sendo muito no mercado é para agregar valor ao negócio das pessoas, certo? Então, assim, só relembrando do que foi que a gente viu. Esse é o nosso quarto Mirap, né? E em quatro Miraps, aí, de introdução e tudo, então, hoje, a gente finaliza essa parte de processo de empatia, né? Para a gente já começar aí nos projetos. Ah, tem um videozinho da Brené Brown falando sobre empatia. Caio, eu vou pedir até para tu compartilhar a tela, porque a minha internet, ela está oscilando, e aí eu estou com medo de cair e travar. Tá. Deixa eu aqui compartilhar a minha. Enquanto isso, gente, alguém tem alguma dúvida sobre alguma ferramenta dessas? Alguém tem alguma dúvida? Vocês hoje estão tão caladinhos. Eu tenho uma dúvida, gente. Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu cheguei de paraquedas aqui, porque eu não consegui vir para as outras. As outras reuniões. Mas tudo bem, a gente vai ajudando. Eu tive algumas dúvidas. Quando vocês falaram, determine o ponto de vista e a persona durante a jornada do usuário, né? Porque a ideia na persona é você criar várias personas para mapear os tipos de usuários que você poderia ter, né? Depende. Porque o que acontece? Nem todo produto e empresa vão ter várias personas. se a gente está trabalhando com, por exemplo, brinquedos de criança, né? Há muito tempo atrás, a persona eram os pais, porque a ideia, né, da sociedade era que os pais tinham dinheiro de comprar para comprar o brinquedo para a criança. E hoje, se você vai pegar a área infantil de brinquedos, o foco é totalmente a criança, porque é ela que vai no pai pedir para comprar. É ela que vai sentir o desejo e o pai vai querer agradar a vontade dela, né? E aí, você vê que é uma persona que muda, né? A ideia de quem é a persona ficou totalmente diferente. Ela é uma só porque é o desejo da criança que desperta o pai a ir comprar. E aí, se a gente for pegar, então, um e-commerce, aí ele tem três personas. Vamos dizer que ele tem o público infantil e adolescente. E dentro do adulto, ele tem o homem e a mulher. Então, geralmente, como é que pode ser feita essa separação? Ele não cria um perfil infantil, adolescente, adulto, homem, mulher. Ele pega dentro do adulto e pode descrever a faixa etária ali, né? Quem são essas pessoas que compram dentro de um e-commerce? Provavelmente, a mulher, ela consome mais do que o homem, né? Esses produtos de beleza, roupa. Então, a persona, ela pode ser criada em cima da mulher, não tem problema, homem ou mulher, mas aí você consegue juntar dados de pessoas que consomem, vão consumir o produto, independente do gênero dela, né? Então, tem empresas que ela tem vários, eu acho que a gente telefonia, geralmente, é a que possui mais, né? Porque aí, não é persona pessoa, é persona produto, quem é o pré, quem é o pós-pago, quem é a empresa, né? que trabalha ali com esse produto dentro de um telemarketing, então, varia muito do produto que você vai trabalhar, às vezes, pode ter uma, mas não focado em pessoa, e sim, pelo produto, e às vezes, é focado na pessoa, né? Certo. Aí, só, desculpa, só vou complementar, é, no caso, na hora de construir a jornada do usuário, a gente, é interessante construir baseada em cada persona, se houver mais de uma, por exemplo, ou, numa só, no caso, né? O usuário, você faz de uma maneira mais geral, essa jornada. É porque a persona, ela vai ajudar a você saber quem é o público-alvo que você vai querer selecionar, né? Para entender a jornada do usuário. Então, as pessoas mesmo, elas servem mais para você conseguir sintetizar a quantidade de dados que você obtém nas pesquisas. Então, você faz um apanhado, né? Geral, de coisas que você vê em comum, né? De acordo com certas características, e você cria as personas, né? E dependendo do seu intuito, né? Do que você quer descobrir, você pode fazer uma jornada do usuário para um só, né? Que ele pode atender, já que pode ser um problema pontual que você quer descobrir, digamos que ele não esteja conseguindo executar uma compra, então, uma persona só, né? Se você for fazer a jornada do usuário, você vai conseguir entender, ah, ele não está fazendo a compra porque esse ícone está escondido, né? Mas se você quer descobrir coisas diferentes, é um produto novo, então, pode ser que seja interessante você fazer uma jornada do usuário para mais de um tipo de persona. Vai depender muito, assim, do projeto, do objetivo, se é um projeto novo, se é um projeto antigo, você quer só melhorar, sabe? Então, vai depender muito do objetivo. A persona, de fato, ela vai ajudar só você a saber quem é o seu público-alvo, né? Então, quem é a pessoa que eu tenho que ir atrás para entender o comportamento, né? O que essa pessoa está achando? Entendi. Às vezes, a gente tem um entendimento errado do nosso público-alvo, né? Às vezes, eu posso achar que o meu site é muito fácil, é muito moderno, mas as pessoas estão com dificuldade, né? E eu estou com um olhar viciado para o meu projeto. Então, assim, por isso que tem várias etapas, né? Porque não é nosso achismo, são dados, digamos assim. Entendi. Obrigada. Nada? Pronto. Vou apresentar aqui o videozinho que dá um resumo, dois minutinhos, tá? Para um resumo sobre o... Tudo que a gente falou sobre empatia e tal aqui, né? Vamos ver aqui. Dá para ouvir. Então, o que é empatia? E por que é é muito diferente do sympathy. Empatia fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empatia, é muito interessante. Teresa Wiseman é um nursing scholar que estudia professions, muito diversos onde empatia é relevante e came up com quatro qualities de empatia. Perspective taking, a capacidade de ter perspectiva de outra pessoa ou reconhecer a perspectiva de outra pessoa. Staying out de julgamento, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. To me, I always think of empathy as this sacred space when someone is in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. Then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here and you're not alone. Sympathy is it's bad, huh? No. You want a sandwich? Empathy is a choice and it's a vulnerable choice because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had a yeah. And we do it all the time because you know what? Someone shared something with us that's incredibly painful and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around. So I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult I don't even know what to say right now. just so glad you told me. Because the truth is rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então esse é um videozinho só pra resumir mais sobre o importante a gente e a gente realmente sabe compreender né fica muito complicado se a gente não tivesse a compreensão se sentir um pouco de lugar do outro não é muito mais que que é muito emotivo né eu tô falando por exemplo aqui essa semana tem um tio meu que já é de idade tal de setenta e poucos anos e ele tava com certa dificuldade de fazer um pix pra pagar uma água aqui e eu tava aqui atarefada com minhas coisas e tal e fazendo e ele eu já tinha ensinado pra ele sabe mas eu parei assim um pouquinho Karina quando você tá com suas dificuldades e alguma pessoa quer ensinar uma coisa muito rápido fala assim sabe de qualquer jeito assim a gente se sente mal né a gente se sente chateada aí eu esperei não eu vou com calma como eu tinha vou explicar direita porque eu sei o que que é isso tá nessa situação de tá nessa dificuldade ele tava ali numa necessidade tipo urgente sabe querer pagar uma água mineral que o rapaz tava pra entregar ele tava sem dinheiro e ele não sabia ele fez uma vez o pix mas ele não se lembra mais como fazer o pix cadastrar ir no whatsapp compartilhar coisas simples que pra gente já é mas porque a gente já faz então eu tive que manter um pouco a calma né assim a gente querendo ah tá bom já fiz isso já não ensinei esse não aí eu pensei eu já tive certas dificuldades e eu sei como é que é eu já me senti como né se a pessoa realmente não foi tão generosa cordial comigo então é sempre a gente bom parar um pouquinho e aí eu lendo tanto estudando tanto sobre isso não vamos colocar em prática tudo isso que a gente tanto fala né então é super importante isso e então gente agora a gente vai ver aqui sobre os projetos né agora a parte da prática pra quem tá chegando agora é o seguinte no último encontro que a gente teve a gente teve lá alguns temas né eu não sei se o pessoal que tá aqui hoje estava no outro encontro que foi onde a gente fez os temas e dividiu o seguinte ó vai ter um grupo que vai participar desse projeto né o outro cada cada grupo em cada tema a gente fez uma divisão e ali é como a gente sempre fala fica conectada no Slack da gente porque esse intervalo de 15 dias é que a gente pode entrar em contato tirar dúvida conversar e tal e ficaram essas pessoas aí com cada grupo né e e a gente tava vendo também tem um seguinte que a Darlene também vai complementar aqui comigo é a questão do Mirap do Home Recode ele é muito ele é não nem sempre estão as mesmas pessoas que tiveram no último encontro estão hoje então ele é muito assim é interativo demais né é muita tanta gente que vai 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 participando por isso que quem participa de tudo já fica enjoado de saber o que é que é o amor do porque toda a gente fala aquilo ali daqui a pouco a menina já tá assim já tá assim já tá decorado tudo assim tanto que a gente fala isso a gente pode fazer parte da comunidade já porque coloca o pessoal pra apresentar no nosso lugar é daqui a pouco eles falam porque tanto que a gente já fala que a gente já tá mas vê só então como ele é muito rotativo Mirap não é um grupo de estudo não é uma escola e tal e a gente também tá testando né gente a gente porque é importante assim a gente não quer ficar aqui ó pessoal toma aqui isso aqui eu acho que é como qualquer coisa na nossa vida se a gente realmente quer aprender algo a gente tem que colocar em prática tem que errar tem que ir pro campo de batalha tem que realmente ralar assim eu acho que o maior valor que eu acho que eu acredito sempre foi muito assim é a gente realmente colocar as coisas em prática então a gente sugeriu esse projeto só por essa questão de ser muito rotativa a gente pensou aí uma outra forma de fazer isso que vai facilitar a nossa vida pra dar suporte pra vocês e também como é bem rotativo todas as pessoas que vierem ou não participaram do encontro anterior vão poder ir caminhando entendeu não vai ficar uma coisa meio presa né Darlene pode complementar a ideia a ideia da proposta que acabou sendo levantada é exatamente ser algo colaborativo então independente se você entrou na parte de protótipo ou na parte de ideação você tem o histórico do que foi feito de persona de pesquisa de estudo porque é isso que faz a gente ter uma entrega dentro de um projeto né a gente vai acompanhando o histórico vai revisitando matriz CSD vai alimentando ela pra tirar dúvidas então a nossa proposta foi pegar todos esses três grupos pra trabalhar em um em um tema só então com um pouco de análise ali do que qual grupo caminhou mais nesses 15 dias foi a página para matrícula de escola então eu queria até ouvir se tem alguém aqui do grupo incentivo ao turismo ou de hotel na praia que esteja de acordo em continuar com o projeto dessa forma porque ficaria todo mundo trabalhando de uma forma só todo mundo poderia pedir ajuda ou escutar ali um pouco do que o colega tá fazendo e aí nesse processo a partir de agora cada um vai criar o seu por exemplo persona eu criei um miro onde vai ter vários tipos de persona cada um vai pôr seu nome em um bloco vai preencher com a sua persona pra ficar ali um mapeamento de todo mundo que fez e como cada um chegou na sua construção então ficaria todo mundo no mesmo tema mas cada um vai fazer o seu processo quando chegar na parte de protótipo cada um vai fazer o seu mas aí é dentro de um mesmo tema e a gente consegue orientar até melhor porque a questão do grupo ela depende das vezes a pessoa tá com três em um grupo no outro mirap ela tá sozinha poxa e aí como é que fica pra ela a gente conseguir tirar dúvida dar esse suporte então eu queria ouvir até aqui eu acho que a Renata tá aqui do grupo do turismo se pra ela tá tudo bem é a Renata né isso acho que tá aqui também tá tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem por mim tá legal eu vou compartilhar aqui no chat o Miro desse projeto que já tá bem encaminhado e lá tem a pesquisa eu queria até ouvir um pouco das meninas que estão com o projeto da escola se elas quiserem falar um pouco do que elas fizeram até aqui pra dar um contexto enquanto o pessoal vai acessando esse Miro pra fazer a parte do mapa de empatia em conjunto a gente pode compartilhar a tela desse Miro e ali vai todo mundo dando olhada nos dados e vai preenchendo esse mapa da empatia que é o próximo passo que a gente vai fazer pronto só lembrar aqui tá pessoal antes da gente ir pra lá pra prática agora você vai ter que fechar a pesquisa da gente que a gente faz que depois a gente vai fazer de vocês e você quer que o povo preencha porque isso daqui eu sei que a galera não gosta de preencher às vezes também mas agora eu sempre penso no preencher porque eu também penso no povo preencher preencha isso porque cada módulo que a gente vai fazendo cada encontro vai ter uma pergunta lá e isso vai fazer com que a gente realmente estude quem é o perfil daqui desse grupo a mesma coisa que vocês estão fazendo a gente pode fazer esse trabalho aqui do grupo do estudo quem é o perfil se tá sendo legal se tá agregando valor entendeu então depois eu boto lá o link no Slack e quem não tá no Slack eu vou botar aqui também daqui a pouco o link no chat tá é isso vou tirar aqui tá Darlene tá eu queria até saber eu tô curiosa pra saber as pessoas que chegaram né que fizeram essa parte de pesquisa como é que foi gente eu também queria saber que o pessoal falasse mais agora olha o link do Miro aí bora todo mundo pra lá né mas vamos aí gente como que foi quem quer contar um pouquinho como é que foi essa experiência sim até as meninas que estavam em outro projeto que chegou a fazer um pouquinho de pesquisa DESC se achou difícil se teve dificuldade de realizar pesquisa com base no problema que no desafio que vocês tinham eu gostaria de falar mas tô chegando agora já vi né não mas pode falar por favor se tu tiver experiência eu já te receito não tenho experiência nenhuma assim eu tô entrando na área agora meio que migrando aí qualquer ensinamento é válido olha que a pessoa que migra tem chance viu porque eu era nutricionista olha aí eu eu sou arquiteta né na verdade fiz arquitetura nem tô muito trabalhando na área agora tô mais um pouco na área de design e na área de marketing um pouquinho aí eu tô decidindo o foco agora é uma área que se beneficia muito de diferentes pontos de vista então assim é uma área que abraça muito bem pessoas vindas de outra profissão né uma profissão anterior porque são pessoas que vão ter visão diferente de uma mesma coisa né então assim uma pessoa que é formada em design né provavelmente ela vai ter uma formação muito melhor pra saber a parte do visual um exemplo né de ferramenta e tudo mais mas a parte de descobrir como fazer uma pesquisa como analisar uns dados posso ser que na faculdade não tem ensinado isso né porque vai depender muito da sua vivência então em outra profissão você pode ser muito bom em analisar dados por exemplo você pode ser muito bom em fazer uma entrevista né então assim é muito muito interessante porque não é muito não é nada engessado a gente vê aqui né a gente mostrou vários tipos de interação né de vários tipos de ferramenta e vocês viram que não tem uma receita de bolo né tem mais ou menos um template você pode adaptar ali como é que você vai fazer então assim se joguem mesmo viu gente é até porque os nossos clientes né que é o usuário final que consome ele não é designer ele pode ser o faxineiro pode ser né o médica pode ser um frentista e aí a gente tem que lidar com essas diferentes experiências né e a gente aqui UX acho que a gente facilita essa diversidade porque às vezes você veio da área de nutrição da área de arquitetura da área de ciência e você consegue contribuir dentro de um projeto né de acordo com o que você tá pegando não pesa nem menos nem mais a gente sempre preza por diversidade não só por questão do ah tá na moda a inclusão não porque a gente no mundo é inclusivo né não existe igual então dentro de um projeto quanto mais visões diferentes a gente tem melhor o resultado sai no nosso dia a dia a gente conversa o tempo todo com pessoas de outros projetos pede pitaco faz um design critique faz ali uma uma pesquisa dentro de outros projetos pra ver como a galera tá trabalhando pra ver se não tem ali um insight se alguém já não fez aquilo que você tá propondo então a gente não se limita mesmo né e quanto mais você perguntar melhor fica e mais resposta você tem né então a curiosidade ela é primordial assim dentro da área de UX né não é sentir nem medo e nem vergonha de estar perguntando errado porque a sua dúvida pode ser o start ali de um problema enorme que tava tendo de impedimento no projeto e aí eu compartilhei aqui o Miro então esse é o desafio das meninas que tocaram ali página para matrícula na escola o pessoal que tá dando uma olhada aqui no Miro que quiser cumprimentar ali a matriz CSD de certeza com suposições e dúvidas com base nas pesquisas fiquem à vontade que eu a Lúdia e a Karina vamos comentando ali com base no que vocês forem alimentando aí a gente pode dar uns acho que uns 10 minutinhos só pro pessoal entender um pouco do que elas levantaram ou se quiserem fazer alguma pesquisa a mais e complementar fiquem à vontade e eu queria perguntar pro projeto pras meninas que tocaram esse projeto se elas tiveram resultado dessa pesquisa pra gente colocar os insights das pesquisas porque essa é a parte importante aonde você colhe esses dados pra conseguir construir a persona aí eu não sei se tem alguém aqui do grupo pra pra falar rafaela tá aí rafaela foi a única que participou tem luar e rafaela né mas eu não sei se rafaela tá tá aqui pois meninas boa noite tudo bem olá tudo bem então esse trabalho foi o do nosso grupo só que o que que acontece a gente no dia do evento a gente não acabou não pegando contato de ninguém enfim e aí cada uma ficou meio dispersa e a gente conseguiu conversar realmente tem uns dois ou três dias e a Mari já tinha feito praticamente todo o projeto então nós complementamos com algumas informações mas a Mari foi quem fez a maior parte então e ela não tá aqui eu acho que ela não pôde participar do evento hoje é Luar ah Luar tudo bom tudo bem e você Karina então o link do Google ficou com ela referente a pesquisa o link do Google foi ela que fez exatamente e sobre isso também nós começamos a gente fez a relação das perguntas mas mas